É o vice, Iago Gomes, se vale, dá um play aí Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f*** sensacional Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f*** sensacional Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f*** sensacional Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f*** sensacional Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora